Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática, prática, prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Nesse vídeo eu trago a correção da questão de número 23 do processo seletivo do IFMG, Instituto Federal Minas Gerais 2023, e a habilidade cobrada para a resolução da questão é raciocínio lógico. Um probleminha muito bacana. Um problema matemático que circulou pelas redes sociais recentemente na forma de um desafio era o de se encontrar valores desconhecidos para certas figuras de acordo com a relação algébrica que eram apresentadas entre essas figuras. Um exemplo desse tipo de desafio pode ser visto a seguir. Nesse desenho o valor representado pela estrela é qual desses? Então veja bem, nós temos um sapato, dois sapatos, três sapatos, quatro sapatos, cinco sapatos, seis sapatos. Esses seis sapatos juntos, somados seus valores, dá 30. Isolando o S de sapato, 30 sobre 6, que é 5. Então cada sapato vale 5. Aplicando isso aqui na segunda, vamos chamar o homem de H, mais H, aqui mais H, e aqui um sapato, outro sapato, que vale quanto? Um, 10, né? 3H, porque um aqui, outro aqui, outro aqui, mais 10, deu 22. Passando o 10 para o segundo membro, ele vai negativo. 3H é igual a 12, isolo o H, H é igual a 12 dividido por 3, que dá 4. E na última, para achar a estrela, agora ficou simples. O homem tem valor 4, o sapato tem valor 5, mais 4 aqui. E aqui que tem a pegadinha, porque a operação de multiplicação tem prioridade. Você não pode fazer direto 4, mais 5, vezes 4. Você tem que primeiro resolver a operação de multiplicação. Multiplicação é prioridade. Enquanto você não resolve a continha de vezes, você não vem e faz 4, mais 5, não. Preserva o 4, resolve a continha de vezes, que dá 20. Agora, 4 mais 20, 24. É, vale 24. Alternativa correta, letra A. De até a próxima videoaula. E para assisti-la, basta clicar no canto superior direito. Ok? Muito obrigado por ter assistido a essa videoaula. Espero que você tenha gostado. E te convido a se inscrever aí no canal Matemática Simples e Prática. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.